Quando a internet das coisas vai chegar à esfera judiciária? Essa é uma boa pergunta. O que a gente vê é que ainda há uma etapa, pelo menos aqui no Brasil, muito embrionária em relação a produtos conectados e como é que empresas, clientes, usuários usam. Então, para pensar em chegar ao judiciário, tem que ter um consumo considerável e os problemas acontecendo. Normalmente é a forma que a gente vê a participação do judiciário em qualquer aspecto. A internet das coisas vai seguir esse caminho, até porque a gente acha que os tribunais vão ter que lidar com o direito como ele está hoje para poder lidar com essas situações novas. Como é que seria uma ação? Como é que isso encaminha, ou vislumbra uma ação nesse cenário? O senhor falou muito das seguradoras. Como que poderia acontecer essa ação, já que as seguradoras realmente começam a usar o chip dentro dos carros para ter os dados coletados? Pode acontecer de diversas formas. Só pensar que nessa questão de uso de produtos, as empresas contam com serviços segurados ou colocam no seguro seus produtos, os usuários têm seguros. muitas situações acabam acontecendo no nosso cotidiano que vão acabar nos tribunais, que é eventual recusa da seguradora de indenizar um problema acontecido com uma falha de um produto ou de um serviço. Possivelmente, como a internet das coisas traz muitas dúvidas de quem é a responsabilidade, se o próprio usuário contribuiu ou não para aquele produto gerar algum defeito, algum problema, quem é, no final das contas, responsável, é possível que as seguradoras se recusem a ter uma cobertura tão ampla, cobrindo toda e qualquer hipótese em caso de danos. Então, a gente vê, possivelmente, que essa é uma discussão que vai envolver fornecedores, empresas, seguradoras, e a primeira discussão é quem é o responsável, se a seguradora, a pólice de seguro, ao se recusar a incluir diversos itens nas apólices, se aquilo é aceitável ou não, do ponto de vista, inclusive, de relação de consumo. Possivelmente, essas discussões vão ser trazidas. E essa discussão dessa judicialização da internet das coisas, já acontece em lugares onde o uso do IoT está mais avançado? Tem essas discussões, por exemplo, no mercado norte-americano? O que a gente vê, no momento, são situações que envolvem produtos com inteligência própria, como se pudessem interagir com pessoas, mas não necessariamente, portanto, questões envolvendo mau funcionamento, mas não necessariamente problemas de conectividade, que vão gerar muitos casos. O que a gente vê, por enquanto, por mais que tenha acontecido algumas situações de acidentes de veículos sem motoristas, já está acontecendo, mas em termos históricos de casos e tribunais, não enxergamos isso. Isso, por enquanto, é uma preocupação de todos os países, inclusive os Estados Unidos, onde isso está mais desenvolvido, de como é que vai se lidar com questões de privacidade e responsabilidade. Por enquanto, são os atores pensando, mas não efetivamente decidindo sobre o assunto. O direito digital está preparado para a internet das coisas? Eu acho que a gente tem que evitar aquela tendência que nós temos de querer regular tudo para dar uma falsa sensação de segurança, que a gente vai ter regras para todas as situações e que isso vai nos dar um novo cenário, melhor para lidar com as situações, porque os produtos conectados à internet das coisas vai estar em todo e qualquer aspecto da nossa vida, portanto, é impossível a gente imaginar que o direito consiga abranger tudo isso. O direito que a gente tem hoje pode lidar com uma ou outra situação, a gente tem privacidade de dados, sendo a grande discussão do momento, e acho que a gente não pode perder isso de vista, a questão da internet das coisas, nessa discussão sobre privacidade, mas com os instrumentos que a gente tem hoje, vai ser difícil a gente ter situações de maior conforto, a gente vai precisar melhorar legislativamente para ter essa melhor visão dos problemas e como resolver. Mas será necessário regular a internet das coisas? Não acho que vai ser necessário regular do ponto de vista de responsabilidade, para que a gente saiba exatamente quem é responsável pelo quê. Acho que a gente vai precisar continuar tendo regulações específicas em diversos campos, como da medicina, eventualmente de transportes, defesa, quem é que pode usar o quê, o que pode estar conectado, a questão da própria privacidade, tudo isso vai merecer regulação específica. Agora, acho que seria uma ilusão, acho que a gente vai ter um grande guarda-chuva de regulação de o que é a internet das coisas, como ela tem que funcionar e quais são os seus limites. Acho que isso a gente até pode incorrer num erro muito grave de frear a inovação tecnológica se a gente tiver essa ambição de querer construir um arcabouço completo para isso.